É nesta barca que eu vou Cheio de esperança pra te encontrar E te resgatar como a um capitão E te resgatar como a um capitão É nesta barca que eu vou Cheio de esperança pra te encontrar E te resgatar como a um capitão E te resgatar como a um capitão E te resgatar como a um capitão E te resgatar como a um capitão